Boa tarde, boa tarde, Maquinho, boa tarde, galera, tudo bem? A gente não tá te vendo, talvez a câmera esteja virado pro outro lado, não pra você. Só um segundinho aqui. Agora estamos te vendo. Só que a câmera tá virada, de repente botar o telefone na outra posição. Por que a gente não veja? A gente não tá vendo, nossa. Perfeito. Perfeito. De repente, se a gente entrar e entrar pelo celular dela, ela vai conseguir ver os dois aí. Tá, só um segundinho aqui. Tá, jóia. Obrigado aí, Agintari, pelo apoio logístico aí. Não, tô tentando. Eu tenho que segurar. Não tô achando onde apertar pra ver a gente mesmo, não estamos vendo. Mas assim tá perfeito, Agintari. A gente consegue ver o Robert super... Mas eu quero ver o que você está vendo, como eu posso fazer. Ah, vamos lá, vai. Bom, pessoal. Primeiramente, agradecer aí o convite. Prazer tá podendo contribuir com vocês. É um momento difícil pra gente poder ter que ficar afastado das nossas atividades, do que a gente mais gosta de fazer, que é velejar. Mas eu acho que é o momento que a gente tem que ter paciência, ter compreensão. E isso tudo vai passar e a gente vai voltar a velejar do jeito que a gente gosta e que a gente vai ter muito mais motivação ainda quando a gente voltar. Vai ter muita vontade de voltar a velejar bem e aproveitar pra recuperar esse tempo perdido. Então, eu preparei aqui pra vocês hoje um material sobre largada, que eu acho que é o momento mais importante que tem na regata. Então, eu dividi em três pontos. Um deles, antes da largada. O segundo, a largada. E o terceiro, é logo após a largada. Então, eu diria que com 45 minutos antes da largada, já é um timing bom pra gente estar testando a raia. Então, a gente chegando ali com 40, 45 minutos antes, a gente fazer um teste das condições pra gente entender um pouco o que que tá acontecendo, né? Com o vento, com a correnteza, trocar uma ideia com o nosso técnico, trocar uma ideia com o nosso companheiro de treino. E aí sim, a gente começar a pensar em voltar pra linha de largada e coletar os dados da largada. O que a gente vai ter que ver quando a gente chega na linha de largada? Primeira coisa, o ponto em terra, que eu vou aqui explicar direitinho. E a outra coisa seria se tem um lado favorável na linha. Se tá favorecendo mais assortamento, tá favorecendo mais abalamento. Então, muita gente me pergunta, né? Acho que tem gente de diversos níveis assistindo, mas só pra, assim, explicar um pouco sobre o ponto em terra, que eu acho que é fundamental, porque muita gente vai pra regata. E um dos maiores erros que acontece na largada é não ter noção de onde que se tá na largada. Se você tá atrasado, tá adiantado, enfim. Então, o ponto em terra, como é que a gente pega? Eu acho que o jeito aqui simples de ensinar, né? Vocês estão vendo aqui a lousa, uma lousa pequena, mas... A gente vem aqui no mastro da CRM, tem a bandeira laranja. Isso é muito importante, porque às vezes a bandeira laranja tá na polpa da comissão, às vezes ela tá no meio, às vezes ela tá lá na frente. Então, a linha é sempre na bandeira laranja. A gente ir até ela, depois a gente aponta o nosso barco pra boia, depois a gente vai achar alguma referência aqui, em terra, ok? Prédio é a melhor coisa, mas pode ser outras coisas, uma árvore, uma fenda numa montanha, uma vegetação diferente, um descampado. E a gente vai marcar esse ponto aqui, tá? Então, esse ponto vai ser importante pra depois, no momento da laça largada, a gente saber se tá muito perto da linha, se ainda falta um pouco de distância pra linha, enfim. Então, esse tempo que a gente tem antes da largada, pessoal, ele é muito importante pra gente começar a fazer um plano pra nossa regata, né? Não pode ir pra lá, pro momento da largada, adeus dará, sem ter um plano. A gente tem que coletar essas informações da raia, da corrente, conversar com o nosso coach, se a gente tiver, e tentar montar um plano baseado no que a gente viu da raia e viu da largada, né? Então, tá favorecendo mais a solta-vento, mas, por exemplo, eu quero ir pra direita. Então, o que eu vou fazer? É uma dúvida grande, porque tá favorecendo um pouco mais o lado do solta-vento, mas você quer largar lá e cambar logo pra direita, né? Então, é uma dúvida grande o que fazer numa largada assim. Já, se tiver favorecendo no lado direito da raia, e você estiver largando, você quiser, a linha de largada estiver favorecendo a bala-vento, aí sim, você tem que brigar pelo lado de bala-vento. Então, a tua estratégia da largada, ela vai muito ligada ao que você quer fazer logo após a largada. Tá bom? Então, pessoal, só um pouco como o timer. A gente chegou na raia 45 minutos antes, testou a raia. Com uns 10 minutos antes da largada, a gente já tem que estar no mínimo 10 minutos, já tem que estar na área de largada. Bandeira laranja em cima, a gente vai pegar o ponto em terra. E uma outra coisa importante que eu queria dizer, a gente fazer, no mínimo, uma largada treino antes da regata, uma aceleração. Para que serve essa largada treino? Para a gente pegar o timing do barco para a condição daquele dia. Às vezes, aquele dia tem menos vento, você precisa acelerear um pouco mais cedo. Às vezes, já deu tiro de atenção, ou um pouco antes, ou um pouco depois. Mas é o momento da gente ir lá perto da boia, ou da comissão, pega um minuto no próprio relógio e faz uma aceleração. Aí você vai sentir, vai pegar o timing do barco para aquele dia. Isso é uma coisa bem importante. Então, eu já fiz isso, eu já peguei o ponto em terra. E eu já vou agora partir para ver que lado da linha está favorável. Como é que eu vejo o lado da linha que está favorável? Algumas maneiras. Uma maneira bem simples é a gente velejar da comissão para a direção da boia, depois da boia para a direção da comissão. Se a gente estiver indo da comissão para a boia com a vela mais solta, quer dizer que o lado de bailamento é o favorável. Se a gente estiver vindo da boia para a comissão, para a vela mais solta, a gente vai saber que esse lado aqui é o favorável. Isso é uma maneira bem simples, bem básica. Uma outra maneira, a gente vem para o meio da linha, joga o barco no vento, e a gente vê o barco contra o vento, se a nossa proa está pendendo um pouco mais para a comissão, ou se está pendendo um pouco mais para a boia. Se estiver comprando um pouco mais para a boia, é boia. Se estiver um pouco mais para a comissão, é comissão. A terceira maneira de ver que lado está favorecendo é com a bússola. Mas eu sei que vocês no Optimist não usam muito bússola, são raros os casos, mas também dá para fazer. Eu acho que não vem o caso aqui eu comentar, se vocês depois quiserem, vocês me perguntem e a gente entra nisso. Mas também é a maneira que a gente faz no laser ou no star, a gente calcula aonde está favorecendo com a bússola, tá bom? Então, eu coletei todas as informações, eu vou fazer meu plano para a regata. Então, por exemplo, vou largar, eu gosto do lado direito da raia, a linha não está favorecendo em nenhum lugar, então eu vou largar o primeiro terço de bailo a vento, e assim que eu puder eu vou cambrar para a direita. Ótimo, já fez um plano. Vamos pular para o ponto 2 agora, que é a largada mesmo. Então, a gente fez esse plano todo, já tem a nossa ideia de onde largar. Agora, a gente está se aproximando ali, 2 minutos, eu acho que é um tempo bom de 3 a 2 minutos, uma hora boa de a gente dar aquela levantadinha no barco, ficar de pé e dar mais uma olhada para a raia para confirmar nosso plano, tá? Porque, principalmente em lugares onde o vento ronda muito, Brasília, Guarapiranga, e às vezes em algum dia no Rio de Janeiro, que está mais rondado, o cenário muda muito rápido. Então, às vezes o plano que você fez com 10 minutos para a largada, não é mais válido para o momento da largada. Então, aquela levantadinha, aquela olhadinha antes para confirmar o que você quer fazer, eu acho que é bem válido. Aí vocês podem me perguntar, pô, eu não consegui pegar ponto em terra, porque estava cheio de barco aqui, aí quando eu fui ali pegar meu ponto em terra, eu não consegui ver nada, como é que eu faço? Eu vou dar uma dica. Normalmente, quando vai faltar mais ou menos 1,50, 1,40 para largar, muita gente já vai estar abaixo da linha, se preparando para largar. Esse é um tempo bom, onde a linha está vazia, e você pode, caso você não tenha pego o ponto em terra antes, você pode ir lá e pegar o ponto em terra, porque a linha vai estar livre. É muito mais fácil com a linha sem ninguém, você pegar um referimento aqui, tá bom? Então, cuidado só com isso, se tiver maré vazando, porque se você está aqui com 1,30, vai ser difícil você voltar, afundar na linha e achar lugar para largar, tá bom? Ou cuidado se você quiser largar soltamente, porque se você pegar o tempo 1,30, 1,40 aqui, você não chega mais na boia. Então, isso funciona se você quiser largar no primeiro terço de balamento da linha, tá, pessoal? Vamos passar para o minuto final agora. Então, eu fiz toda essa coleta de dados, com dois minutos antes da largada, eu fiquei de pé no barco, dei aquela olhadinha, confirmei o meu plano, já tenho o meu ponto em terra, estou com o tempo, que é muito importante também, está com o tempo em cima. Vamos lembrar sempre que o que vale não é o tiro, mas sim a bandeira. Então, às vezes, o sinal sonoro, ele atrasa, pode atrasar para ter um erro ali do sinal sonoro, o que vale é realmente a bandeira subindo, tá, pessoal? E aí, a gente vai entrar no minuto final, que é o momento mais difícil, mais crítico, né? Então, tem duas maneiras principais de a gente aproximar da linha. Uma delas, que é um tradicional, é você se aproximar de um vela esquerda, faltando um minuto, e achar teu lugar aqui na linha, tá? E, aos poucos, você ir queimando o tempo em direção à linha. A outra maneira, que eu gosto muito de fazer, é aproximar de vela direita. Por que aproximar de vela direita? Vamos dizer que eu sou o barco azul, espero que tenha dado para ver aí. porque aqui eu tenho uma noção muito maior de onde estão os espaços na linha. De vela esquerda, você não tem muita noção de onde estão os espaços maiores. Mas se eu consigo ir de vela direita, eu já vejo, ó, aqui não tem muito espaço para entrar. Mas aqui tem um espaço maior, tá? Então, isso, quando você tem uma largada que não tem, vamos dizer assim, um número muito grande de barcos, porque largada, às vezes, de série ouro, de campeonato brasileiro, sul-americano, mundial, a galera já entra ali naqueles dois minutos finais brigando, então é mais difícil achar o lugar. Mas caso tenha um pouco mais de espaço, vim de vela direita e achar aquele espaço aqui é muito bom. Como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar e cambar e posicionar o mais próximo possível do barco de bailo a vento, tá bom? Assim eu já começo a criar o meu espaço, que é uma coisa muito importante, o meu espaço é o solto a vento, tá? Então, eu acho que uma prioridade para a largada que a gente tem que ter é a gente conseguir executar uma largada onde a gente consiga velejar o primeiro minuto da regata com vento limpo. Se a gente conseguir executar isso, a gente já vai estar na frente da maioria dos velejadores, porque muita gente vai ter largado com vento sujo, muita gente vai ter largado atrasado, muita gente vai ter largado sem velocidade. Então, se você conseguir largar com espaço e com velocidade, você já está numa boa situação para se colocar bem naquela regata para te dar opções. Um tempo bem crítico para a largada chega nos 25 segundos. Por quê? Com 25 segundos para a largada, você acaba não tendo mais muito tempo para procurar outro lugar. Você já está bem comprometido com aquele lugar que você está para largar. Vamos supor que você escolhe largar aqui entre esses barcos. A prioridade, quando você chega nesse tempo de 25 segundos, é você conseguir criar espaço a solta vento. E como que eu vou criar esse espaço a solta vento? Uma das técnicas é você ter um pouco de pressão sempre na valuma da vela, ter um pouco de controle, criar velocidade e orçar. Então, se você criar um pouco de velocidade e orçar, o teu barco com essa inércia vai conseguir se manter alguns segundos para o vento. E com isso, você espreme esse cara de barba vento, tira um pouco do espaço dele. Vamos lembrar que tem regra, a gente não pode passar a linha do vento. Se a gente passar a linha do vento, a gente está acampando e a gente não tem mais direito. Então, é orçar máximo a linha do vento. E assim, a gente vai criando esse espaço a solta vento. Quando o barco começa a perder velocidade, você sente que ele vai estolar e você vai perder o controle dele, umas cinco lemadas a bala vento para o barco arribar e começar de novo a ganhar essa pressão na vela e orçar de novo. Então, esse movimento acho que requer bastante treino, requer bastante bolt-handing. Acho que é uma coisa que o técnico de vocês provavelmente trabalha com vocês. Esse momento antes da largada de espremer o barco a bala vento e criar o espaço a solta. E a gente nunca pode perder a noção de onde está a linha. Porque muitas vezes o velejador fica nessa de orçar, orçar, tirar o espaço do barco de bala vento, mas esquece quantos comprimentos ele está da linha. Então, ali com 25 segundos a gente tem que estar pensando em duas coisas. Uma é criar nosso espaço e a outra, onde é que eu estou na linha. Porque se a gente acaba ficando atrasado demais, a gente não chega mais na linha. Tá bom? Então, são aí, eu acho que um range ideal ali com 25 segundos é estar uns três comprimentos da linha. caso não tenha correnteza. Se não tiver nada influindo. A aceleração final. Depende um pouco das condições. Se é vento fraco ou vento forte, mas eu diria que seis segundos, de sete a cinco segundos, eu acho que é um tempo ideal de você colocar a prova para baixo e acelerar. E um detalhe só. Vamos dizer que você criou bem o teu espaço aqui, a solta vento. Tomar cuidado para não acelerar cedo demais, chegar muito perto da linha e ter que andar de través. Isso é uma coisa que acontece muito e a gente vê muito nas largadas do estreante. O estreante, ele fica perto da linha e depois ele coloca o barco de través e anda muito tempo de través e quando dá o tiro ele ó se larga. O que acontece se você fizer isso? Você vai perder todo o teu espaço. Tudo aquilo que você trabalhou tanto para ganhar naqueles 25 segundos finais, naqueles seis segundos finais você vai perder andando de través e orçando depois. Então a gente tem que acostumar a largar dando o mínimo de espaço só para o vento. quer dizer arribou cinco a dez graus no rumo de contravento o barco já vai acelerar bem. Não precisa arribar mais do que aquilo. Ok? Esse espaço que a gente vai ter vai ser muito importante para depois alargar. Que vai ser o meu próximo ponto. Então vamos dizer que a gente conseguiu largar bem executou bem esse timing final dos 25 segundos e conseguiu largar bem. Então a prioridade nesse primeiro minuto da regata depois que largou é a velocidade do barco. Então essa hora não é a hora para ficar tirando água do barco não é a hora para mexer em alguma coisa dentro do barco é uma hora que você tem que estar 100% concentrado na velocidade. Porque como eu falei é a hora que você se conseguir ter um ganhar um pouco de vantagem em relação a maioria da flotilha vai te facilitar muitas coisas para frente na regata. Você vai conseguir cruzar a maioria dos barcos na próxima cruzada vai te facilitar muito a vida. Então o foco no primeiro minuto e se tiver vento então é escorar 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 fazer o barco andar naquele primeiro minuto trabalhar cada onda e a regata vai abrir para você. Então isso é muito importante. eu acho que muita gente assim pode me perguntar tá bom mas eu fiz tudo errado e eu larguei mal e aí eu tenho alguma chance ainda ou a regata acabou para mim? Não de jeito nenhum eu acho que todo todo velejador vai ter um momento que vai ter largado mal em qualquer campeonato acontece que você ou não ter conseguido executar bem a largada largou atrasado largou sem espaço enfim largou no lugar errado da linha então acho que a primeira coisa quando você larga mal é primeiro não cair em desespero manter a calma a pior coisa que pode acontecer depois de uma largada ruim você fazer o segundo erro ou o terceiro erro então você já fez o primeiro erro da regata mas os barcos ainda estão bem próximos a gente tem que lembrar que largou os primeiros minutos da regata por mais que você tenha largado mal os barcos ainda estão muito próximos então se você nos próximos dois movimentos fizer coisas certas você ainda vai poder voltar a ter chances na regata então é muito importante por exemplo larguei mal estou sem espaço aqui aqui é uma situação que eu já vou estar olhando para bar vento e ver se eu tenho alguma chance de cambar e liberar o meu vento tá muitas vezes se eu tiver um pouco adiantado em relação a esses barcos eu já vou olhar e falar não se eu cambar vou ter que arribar demais atrás de muitos barcos então vale a pena esperar um pouco ou esses barcos cambarem abrir uma avenida para a direita para eu poder cambar e liberar meu vento então essa decisão é muito importante você olhar e ver onde tem um canal para você se liberar tá bom evitar cambar muito no meio depois de uma largada ruim então a gente vê bastante porque costuma você larga mal no meio aí você camba aí vem um cara te pede água você tem que camba de novo aí eles cara te atropela você camba de novo vem um outro com água você camba de novo e fica essa cambação então a prioridade é liberar teu vento no larga mal então mesmo que você tenha que arribar atrás de alguns barcos mas isso dê a chance de você liberar teu vento aproveita essa chance libera teu vento e não perde o teu plano que você pensou antes da regata vamos dizer assim você pensou que quis ir pra esquerda teu plano é ir pra esquerda e você largou mal e teve que ir um pouco pra direita não adianta ir tudo pra direita e rezar pra dar certo você vai um pouco pra direita libera teu vento não vai ser o primeiro a chegar na esquerda mas você vai estar na regata então não cair em desespero não apelar e ir buscando barco a barco depois mais pra frente na regata bom antes de abrir pra perguntas que acho que é a parte mais legal de a gente interagir um pouco eu selecionei algumas dicas também de largada uma coisa evitar largar próximo de alguém que seja muito rápido isso é uma coisa importante principalmente se tem aquele cara que anda muito bem no vento forte você não vai querer largar a solta vento dele ou a barla vento dele se mantém um pouco afastado desse cara porque se ele te atropelar no início da regata já vai te colocar numa situação bem difícil se você não tiver um ponto em terra por exemplo está velejando no mar aberto não tem ponto em terra não tem referência nenhuma é mais fácil você largar numa das extremidades da linha ao invés do meio porque o meio faz normalmente aquela barriga tradicional barriga que faz principalmente quando não tem nenhuma referência de ponto em terra ou a mar está enchendo forte quem está mais na extremidade da linha normalmente fica mais perto da linha então evitar o meio eu costumo evitar o meio em duas situações se eu não tenho referência da linha e se o vento está fraco porque se o vento está fraco também normalmente o vento novo as pressões vão entrar mais por um lado do outro da raia o meio fica com um vento bem turbulento fica com mais dificuldade então você vai normalmente virejar com menos vento pelo meio a largada no meio normalmente é muito forte quando você tem velocidade o vento está constante você tem um bom ponto em terra e normalmente o meio tem a vantagem que tem menos tráfego tem menos gente então você consegue largar com um pouco mais de espaço eu particularmente na minha carreira ganhei muitos campeonatos largando no meio por isso não tinha velocidade um bom ponto em terra não ganhava regata na largada tinha gente que largava um pouco melhor na extremidade mas dificilmente eu também largava mal eu tinha sempre uma largada que me colocava em chances de depois recuperar um pouco e fazer uma boa regata voltando naquele ponto nosso objetivo para a largada é largar num lugar que a gente possa velejar livre pelo primeiro minuto isso é muito importante se tiver uma chamada geral continue de contravento por um pouco de tempo para ver o que está acontecendo isso é uma oportunidade muito boa então vamos dizer você largou teve uma chamada geral continua por mais uns 30 segundos velejando para você sentir se o pessoal que largou do outro lado ia te cruzar se onde você largou estava bom ou não se você vai mudar teu plano para a próxima largada uma flotilha que largou antes que você para ajudar a formar teu plano então os campeonatos de optimismo normalmente são numerosos tem muitas flotilhas então você tem o luxo de ver uma flotilha largando antes que você aproveita essa chance vai lá ver o que está acontecendo com a largada desses caras vai lá ver quem está cruzando na frente pode ser que você não faça a mesma coisa porque passa 10, 15, 20 minutos daquela largada pode ser que a condição mude mas é sempre bom você ter a noção do que aconteceu na flotilha anterior se você perceber que não vai largar bem até 40 segundos você tem a chance de procurar outro lugar isso é uma coisa muito importante várias vezes você está posicionado espremido sem chance de largar bem e ainda falta 40, 50 segundos para regata você tem a chance de sair dessa situação às vezes com uma marcha ré às vezes com uma dupla acampada sair dessa situação é procurar um lugar melhor para largar então vamos lembrar pessoal que até o momento da largada ninguém pode em nenhum lugar então se você está com 40, 50 segundos até 35 segundos para largada e não está bem posicionado procura outro lugar cuidado se tiver vento fraco quando você for arribar e procurar um lugar mas é só para vento porque se você for arribar atrás dessa galera toda aqui você vai pegar o vento sujo de todo mundo e vai demorar mais para acelerar então se você for ir por baixo tenha certeza que você tem tempo de chegar na linha barco seco optimiste não tem bailer então é importante a gente já iniciar esse procedimento para largada com o barco com o mínimo de água e durante o procedimento continuar tirando água para a gente ter o barco na máxima velocidade naquele minuto inicial da regata domine a marcha ré a marcha ré eu acho que é fundamental nesses momentos que eu falei a gente não está bem posicionado ou a gente está muito perto da linha quer recuar um pouco na linha então acho que é muito importante a gente treinar isso inverter a vela e controlar o barco de marcha ré a largada é prática a largada é repetição então dediquem uma boa parte do treinamento de vocês a esse fundamento que é importantíssimo então se você tem dificuldade em largada por exemplo tem muita gente que tem dificuldade em largar na comissão dificuldade em largar na boia ou tem dificuldade em pegar o ponto em terra exercitem isso no treino é a hora que você tem que trabalhar as suas dificuldades então se você não sabe largar na boia vai largar na boia durante o treino força isso porque é só assim você vai conseguir melhorar tá bom pessoal então o que eu tinha para falar de largada basicamente é isso espero que eu não tenha falado rápido demais mas eu vou abrir agora para as questões de vocês eu tinha pergunta sobre a raia de lago de garda também que você sabe de mundial tá bom olha pessoal com tudo que está acontecendo no mundo hoje eu acho que praticamente impossível a gente ter um mundial aqui no mês de julho a olimpíada foi postergada para 2021 então eu não vejo a gente conseguir fazer um mundial aqui no lago em julho desse ano eu não sei qual que é a decisão ainda da classe se eles vão postergar para setembro ou outubro eu acho que seria realisticamente melhor postergar esse campeonato mais para frente esse ano aqui a raia normalmente no verão a gente tem dois dois ventos é o vento da manhã que é um vento mais rondado que é o vento que a gente chama de pelé sem muita onda com bastante ir rondada e a gente tem o vento da tarde que é um vento térmico que é um vento sul a gente chama de hora que é um vento onde dependendo de onde eles fazem a raia apaga mais um lado então é muito crítico o momento da largada e você conseguir ir logo para esse lado que favorece intensidade do vento eu diria entre 10 e 18 nós no verão pode dar um dia de um pouco menos um dia de um pouco mais mais parecido com o lugar no Brasil olha eu acho que as raias como teve lá em Floripa eu acho que é uma raia que tem algumas situações sudoeste em Floripa ronda bastante que é parecido com o hora aqui a Ilha Bela vento parecido de intensidade aquela onda que é um pouco picada aqui no Lago de Varda é uma onda picada Ilha Bela até bem Rio de Janeiro também tem dias que são parecidos apesar que aqui é uma raia que não tem muita corrente mas tem vocês acham que é lago e não tem corrente tem um pouco de corrente sim porque normalmente o vento empurra toda a água do lago de manhã para o lado e à tarde essa água volta então a gente chega a pegar até meio nó de corrente aqui às tardes se você sabe alguns exercícios para treinar largadas bom exercício para treinar largada acho que se a gente estiver sozinho e isso eu faço bastante no laser o que eu treino muito é conseguir manter meu barco parado e depois treinar algumas acelerações então eu pego uma boia me posiciono aqui faltando disparo um minuto no relógio e tento me manter próximo dessa boia controlando o leme controlando a vela depois eu tento me manter a soca dessa boia depois eu tenho que manter a bala dessa boia depois se eu conseguir ter o luxo de ter uma linha montada duas boias eu treino umas acelerações as acelerações que eu treino normalmente dando o mínimo de espaço quer dizer você estando perto de um mainline só está abrindo você estando perto de um mainline daqui isso acho que é bem importante e a aceleração final você treinar colocar a tua crua para baixo e acelerar em 5 segundos então simular a situação de uma regata onde você não tem muito espaço para acelerar você conseguir arribar e acelerar rápido a marcha ré eu acho que é muito importante e hoje no laser a gente usa muita marcha ré também para você conseguir inverter e entrar de novo inverter e entrar de novo ficar fazendo esse joguinho de sair da linha e voltar esse é o básico que eu faço mas o ideal mesmo é um cenário onde você tem mais de 8 barcos consegue montar uma linha e repetir bastante esse exercício de largada favorecendo a bala favorecendo a sota isso tudo você vai ganhando ritmo vai ganhando confiança a largada é muito confiança quanto mais você faz mais confiança você vai ganhando vai entendendo melhor o timing do barco e a tua largada vai ganhando mais consistência lembrar que muita gente pensa eu tenho que largar cravado na linha no zero para mim o mais importante da largada é você largar com velocidade e com espaço a soltamento é mais importante do que você está no zero na linha se você largar um segundo atrasado dois segundos atrasado não é muito problema se você estiver rápido e estiver com espaço legal Robert cara sensacionais as dicas até agora tem mais algumas perguntas aqui eu não sei se a Gentari perguntou pegou todas mas eu tenho aqui também você ainda não falou o que é uma largada olímpica perguntaram logo no comecinho essa largada olímpica é a largada de vela direita na boia cruzando a flotida inteira então vamos supor que a maioria dos barcos esteja largando mais do meio para bailar vento da linha e vamos dizer que nos segundos no minuto final o vento foi mais para a esquerda e aí começou a favorecer mais aqui esse cara ele já percebeu isso velejou mais para perto da boia já campou e largou de direita e conseguiu cruzar todo mundo é bem raro de acontecer eu vi poucas vezes na minha vida eu acho que em mundial de laser nunca aconteceu pelo menos nos que eu corri nunca aconteceu porque quando dificilmente alguém deixa um cara vir sozinho sempre vem mais barcos aqui e bloqueia esse cara de largar de pela direita mas essa largadoria legal Robert outra pergunta que pintou aqui e eu acho que no optimiste principalmente e laser que tem linhas muito cheias acaba que a primeira largada é anulada aí acaba tendo que cancelar aí sai de regra de um minuto entra black flag aí a pergunta foi quando ser agressivo ou quando ser conservador numa largada pensando num campeonato inteiro perfeito muito boa essa pergunta eu acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração primeiro como é que a gente está indo no campeonato a gente está com uma média muito boa a gente pode se dar ao luxo de arriscar um pouco mais é a última regata do campeonato ou é o primeiro dia do campeonato então normalmente eu assim eu costumo não arriscar demais as largadas nos dias iniciais do campeonato porque uma bandeira preta no primeiro ou no segundo dia do campeonato já te colocam já te queima o teu descarte então você fica numa situação muito ruim então eu tenho que focar em ser um pouco mais conservador ter uma boa largada na medida do possível mas fazer aquela largada não arriscar tanto para tentar ganhar a regata na largada já eu gosto de dar uma boa largada de ser conservador outras coisas que eu acho que a gente tem que ter em mente por exemplo a gente tem maré vazando vamos dizer a gente está no Rio de Janeiro brasileiro do ano que vem se Deus quiser maré vazando 20 metros de corrente jogando para fora com bandeira preta essa é uma largada muito arriscada essa é uma largada a gente tem que tirar o pé um pouco a gente tem que aproximar mais de trás e ser mais conservador por outro lado 20 metros de corrente jogando para baixo da linha também acontece lá no Rio de Janeiro é uma largada onde eu tenho que acelerar cedo porque dificilmente eu vou conseguir escapar numa linha dessa com tanta correnteza então eu já me aproximo mas fico mais perto da linha no minuto final e acelero mais cedo então a gente tem que levar muito essas coisas em consideração quando está favorecendo muito a barba é mais fácil escapar também a gente cruza a linha mais fácil de vela esquerda quando está favorecendo mais a soca normalmente você pode caçar um pouco mais cedo porque é mais difícil você cruzar a linha então é pensar um pouco nessa dinâmica da correnteza e da geometria da linha de largada mas eu prefiro deixar para ser mais agressivo nas regatas finais do campeonato onde eu estou precisando arriscar mais para recuperar em pontos ou eu estou na frente de um campeonato e posso segurar um pouco mais legal e tem menina que está perguntando agora no isolamento como treinar que você sugere agora em um período que não está dando para velejar eu estou nessa também eu acho que a gente tem que primeiro encher o nosso dia de atividades a gente não pode ter muito tempo ocioso é importante a gente trabalhar o corpo trabalhar a cabeça trabalhar eu acho que todo mundo aqui sabe a importância do físico para velejar então a gente montar uma série de exercícios que a gente pode fazer eu acho que no caso do Optimist são coisas simples abdominal fazer um pouco de psiquiatra ergométrica se você puder um pouco de corrida alguns exercícios de alongamento que são muito importantes também então a gente incluir uma rotina não precisa fazer todo dia mas se conseguir fazer três vezes por semana quatro vezes por semana já vai ajudar você não perder a forma para quando você voltar a velejar não demorar tanto para você chegar no nível que você estava antes de que isso tudo parou Robert e é interessante que o Optimist dependendo da idade do garoto ele começa o estirão e a possibilidade dele ganhar peso muito rápido é muito grande então se ele bobear nesse período de confinamento e ficar em casa só no videogame mesmo estudando a distância o cara pesava 47 quilos vai sair do confinamento com 52 e aí a vida dele no próximo campeonato vai ficar difícil né eu estou vendo isso aqui na real com o Eric ele já cresceu e já ganhou peso aqui né Ericão fala Eric então eu acho que é essa preocupação sim e muda muito no Optimist uns quilos a mais então tem que tomar cuidado com a dieta não exagerar nesse período parado manter algum tipo de atividade física pessoal procurem também estudar um pouquinho ver vídeos de repente o coach de vocês consegue mandar alguns vídeos sabe um pouquinho de regra de regata aproveitar esse tempo aí que vocês têm pra às vezes trabalhar coisas que antes não dava tempo não conseguia fazer então é isso mas vai passar pessoal e aí vamos voltar pra aula com tudo fala um pouquinho de tua história de Optimist a minha história de Optimist é que todo mundo já sabe aqui eu tive uma passagem é pra você ter uma ideia eu passei 153 pessoas online agora 50 então a minha passagem pelo Optimist foi foi muito legal foi uma passagem um pouco até rápida porque eu cresci muito também mas eu comecei a valejar com um barco de madeira feito pelo meu tio em Santa Catarina em 1982 eu comecei a valejar primeiro brasileiro em 84 principais resultados eu fui vice-campeão brasileiro em 86 me classifiquei pro Mundial de 86 na Espanha fui correr o Mundial não foi muito bem deve ter sido 45º alguma coisa assim fui algumas vezes vice-campeão paulista foi uma boa passagem aprendi muito com o Optimist uma grande classe estou muito contente que o Eric está velejando e está gostando e é uma grande classe formadora acho que a galera sai do Optimist velejando muito bem principalmente a parte tática da regata legal Robert tem mais algumas perguntas rápidas ainda temos mais 15 minutos uma é a seguinte eu tenho muita dificuldade de entrar em modo de regata me concentrar e estar pilhado você tem alguma dica para isso? é a minha pergunta é eu acho que uma coisa importante quando a gente vai fazer uma regata é a gente tentar entender que aquele é um momento nosso e que a gente tentar deixar coisas extra barco no clube fora do barco então muitas vezes a gente carrega problemas pensamentos para dentro da água o que eu costumo fazer quando eu estou com o meu barco é eu e o barco ouvir os barulhos que o barco fazem as sensações que o barco te dá e tentar velejar o barco na máxima performance tem dia que é para curtir mas a maioria dos dias que a gente vai lá é para tentar tirar o máximo de velocidade do barco então foquem nisso foquem em tentar fazer o melhor que vocês podem fazer porque no final acho que isso é o mais importante quando você voltar para uma regata você pensar poxa fui bem fui mal isso acaba sendo um detalhe mas eu dei o melhor que eu pude dentro daquela regata legal ô Robert obrigado tem mais quatro perguntas aqui mas antes disso eu queria novamente em nome do Brasil todo acho que de todos que estamos aqui agora somos 150 mas já passaram mais algumas pessoas que entraram e saíram te parabenizar pela eleição que a Globo fez terminou no último final de semana você foi reconhecido merecidamente como o melhor atleta maior atleta olímpico da história do Brasil e se você me permite reforçar que é uma história que ainda está sendo escrita e daqui a um ano se Deus quiser um ano e pouco tem o Japão parabéns de novo e se eu pudesse falar um pouquinho da emoção de receber esse prêmio e você mesmo falou de duas pessoas que você votou ali naquele momento que são ídolos realmente muito grandes e que tem uma popularidade talvez maior do que o nosso esporte mas é incontestável que como atleta olímpico você é o maior realmente do Brasil parabéns obrigado obrigado a todos que estão assistindo obrigado Marquinho realmente foi emocionante essa matéria eu gravei lá em Porto Alegre na época do brasileiro de optimista e o que mais me deixou feliz foi que os próprios atletas me elegeram então acabou que foi um reconhecimento dos próprios atletas olímpicos medalhistas dando esse reconhecimento pra mim então isso tem um valor bem especial quando vem daquelas pessoas que você tanto admira né o Joaquim Cruz o Cielo o Torben todo esse pessoal que pra mim me inspiraram muito então fiquei muito feliz muito honrado e é isso aí ainda tem ainda tem pela frente ainda tem mais uma Olimpíada agora um ano mais pra frente começar tudo praticamente do zero porque tem esse break agora grande então a gente vai começar de novo treinar não sabe quando mas eu acho que foi a decisão certa passar os jogos pra 2021 pra tirar um pouco dessa pressão de ter os jogos olímpicos logo não podendo treinar ou tendo todas essas preocupações com a saúde então acho que foi uma boa decisão e pra equipe brasileira como um todo acho que foi melhor essa saída legal Robert novamente parabéns e aí indo pras últimas perguntas tem uma ainda relacionada a largada e depois outras são um pouco mais genéricas se você puder falar um pouquinho mais e dar uma dica especial pra pegar o ponto em terra tá tá legal vamos lá então a gente tem aí a comissão a boia tá a gente vai envelhejando aqui ou de vela direita ou de vela esquerda vai orçar bem próximo a comissão é importante saber onde é que está a bandeira laranja da comissão vamos lembrar que a linha é sempre entre a bandeira laranja e a extremidade só está vendo tá então quando a gente chegar nessa mesma altura da bandeira laranja a gente vai é aproar nosso barco pra boia ou então a gente pode ficar aqui só observar entre esse alinhamento da comissão da boia e tentar achar uma referência aqui em terra tá vamos colocar esse esse verdezinho essa bolinha verde aqui pra ficar mais fácil tá então aqui a gente vai pegar essa referência tem a linha e visualizou aqui um ponto verde tá pra que que serve esse ponto verde tá quando a gente vier antes da largada a gente vai olhar e vai estar vendo nessa linha através da boia um ponto mais acima desse ponto verde então isso vai mostrar que a gente está abaixo da linha tá conforme a gente vai chegando mais perto da linha essa nossa projeção pra cá vai descendo pra mais perto do nosso ponto e quando a gente chegar na linha devagar a gente sabe que a gente está num ponto então normalmente o que eu faço eu pego o ponto e se eu tiver o luxo se tiver geografia prédios árvores e alguns pontos lá eu pego um outro ponto que eu chamo de segurança esse ponto de segurança é um ponto mais ou menos três comprimentos abaixo da linha que eu vou estar visualizando aqui então se eu estou aqui estou vendo que o meu ponto de segurança está aqui eu estou bem na linha eu sei que eu ainda tenho uma margem para acelerar mais para frente aí as pessoas podem me perguntar mas não tinha um ponto para cá porque é mar aberto o que a gente pode fazer a gente pode vir aqui pela boia e tentar pegar o ponto ao contrário visualizar entre a boia comissão e a terra desse lado acontecia muito lá fora da barra no Rio de Janeiro a gente não conseguia pegar o ponto do lado esquerdo a gente tinha que pegar o ponto do lado direito é um pouco mais difícil porque na largada você tem que estar olhando para cá então você vai ter que estar olhando para trás das costas pelo máximo da comissão e um ponto aqui é um pouco mais complicado mas é possível sim legal obrigado Robert faltam 5 minutos para a gente terminar e respeitar seu tempo vocês estão 5 horas à frente da gente já vão ser 8 horas da noite novamente obrigado são perguntas rápidas Robert que o pessoal mandou não sei se a Jintari tem mais alguma pergunta aí que ela anotou e que ela queira fazer tem alguma coisa tem alguém perguntou se você não anda bem no Optimist quer dizer que não vai ganhar nada não de jeito nenhum maravilhosa eu acho que assim a gente tem que encarar o Optimist como a nossa iniciação à vela eu acho que os resultados no Optimist não tem uma grande relação com o futuro do velejador é claro que você vai andar bem no Optimist você você já vai ter uma base tática mais forte você já vai ter uma estrutura e a cabeça para já ingressar numa classe com uma boa base mas a gente tem até aí umas pesquisas que entre os medalhistas olímpicos de toda a história da vela só três foram campeões mundiais de Optimist então o Ben Enzi que foi meu grande rival as quatro medalhas de ouro olímpicas ele velejou de Optimist mas não fez nenhum resultado eu fui um velejador que eu considero eu fui um velejador bom de Optimist mas eu não fui excelente eu não cheguei a ganhar com grandes competições então pessoal tem também a questão do biotipo às vezes o velejador cresce muito rápido e ele tem que sair do Optimist cedo então vamos usar esse período no Optimist para a gente aprender o máximo que puder mas a gente vai encontrar nosso caminho na vela mais para frente legal eu publiquei até no site da Optibra outro dia uma súmula de 77 e foi legal olhar essa súmula e ver um monte de gente que não foi bem naquele campeonato e já era juvenil provavelmente no seu último ou penúltimo campeonato e logo depois logo depois não depois de muitos anos ou alguns anos foram para a Olimpíadas e tudo isso então é legal ótima dica Robert obrigado aí não sei se a Gintari tem mais alguma eu tenho mais duas aqui não pode perguntar legal é bem rápida qual o melhor lugar que você já velejou Robert olha eu sou suspeito para falar porque eu sou de lá então eu iria se tiver que escolher um lugar eu apontaria a Ilhabela que é onde eu cresci passei férias minha adolescência é onde eu me preparei para tantas Olimpíadas então eu apontaria a Ilhabela mas a gente tem Búzios que é excelente Lago de Gada é muito bom Florianópolis enfim Brasil Brasil todo é muito bom para velejar legal uma outra pergunta Robert é quais foram seus técnicos nas campanhas olímpicas é muito boa para 96 2000 2004 foi o Claudio Bicar excelente coach excelente velejador foi um cara que realmente adicionou muito as minhas campanhas me trouxe muita a calma a serenidade os momentos mais difíceis e com ele que eu tive os maiores resultados da minha carreira depois em 2008 mudança para o Star foi o Walter Valtinho Walter Borner 2012 Luka Modena no Star e 2016 o Alexandre Saldanha o Espanto no Laser em 2012 quem? você pode repetir por favor? foi o Luka Modena o Luka Modena e o Espanto no Rio legal isso o Bicar que ainda está ativo e está super engajado com a Vela Jovem ou seja uma grande referência em atividade ele está ajudando muito o pessoal lá do Ixa tanto o 29er como o Laser acho que é uma pessoa que tem muito adicionado ele também já foi o chefe de equipe para o time Olímpico em 2008 em Beijing então muito experiente muita coisa para dar para a Vela Jovem legal Robert estamos chegando no limite de uma hora daqui a pouco o Instagram corta a gente mas te agradecer muito agradecer em nome da classe optimista do Brasil todo ser sempre super colaborativo com a classe suas palavras finais agradecer a Gintari aí também obrigado Gintari e obrigado a aparição do Eric aí também obrigado 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 Marquinhos obrigado a todos tenho muita paciência para a gente superar esse momento continuem trabalhando aquilo que a gente pode trabalhar o físico a cabeça que isso vai passar e a gente vai voltar a fazer aquilo que a gente mais gosta que é velejar tá muito feliz em poder contribuir estou sempre aí para poder ajudar vocês abração e bons ventos Valeu Robert obrigado obrigado Gintari obrigado a todos vai estar disponível durante 24 horas aí a live e eu vou tentar de alguma forma gravar para deixar publicado no nosso site valeu pessoal obrigado obrigado Robert boa noite para vocês bom final de semana abraço tchau tchau tchau